Música Hey, aqui quem está falando com vocês é o Leo e sejam todos muito bem vindos ao nosso canal Falando um pouco de Destiny, só que dessa vez a notícia não é tão boa assim No meu ponto de vista, é claro Destiny vai parar de receber atualizações e DLCs da última geração Que seria da sétima geração, Playstation 3 e Xbox 360, certo? E vamos combinar também que o hardware não é tão potente assim para aguentar um jogaço como Destiny E ele está recebendo, está numa fase de DLC pra caramba Enfim, na minha ponto de vista é uma má notícia, mas vamos aí Agora falando novamente de Pokémon GO Pokémon GO em um dia rendeu metade de todos os jogos mobile em um dia Só para vocês terem a noção, o aplicativo já está sendo mais usado do que o Tinder Que é um dos aplicativos assim, mais conhecidos Então, Pokémon GO está fazendo um grande sucesso aí Mas será que dura muito tempo? Deixa aí nos comentários quanto tempo você acha que vai durar Essa sensação de Pokémon GO, beleza? Tá gostando do canal? Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aí também Para não perder mais vídeos como esse, ok? Não esquece de contar para os amigos também que o canal está crescendo cada vez mais Ajuda a divulgar aí, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Eu me despeço de vocês e tchau!